Pessoal, meu drone hoje bateu um acidente, mas graças a Deus não tive nenhum prejuízo. A única coisa que aconteceu foi uma hélice quebrada. A única coisa que aconteceu foi uma hélice quebrada. A única coisa que aconteceu foi uma hélice quebrada. A única coisa que aconteceu foi uma hélice quebrada. A única coisa que aconteceu foi uma hélice quebrada. A única coisa que aconteceu foi uma hélice quebrada. A única coisa que aconteceu foi uma hélice quebrada. A única coisa que aconteceu foi uma hélice quebrada. O controle do drone no chão. Só que na hora que eu coloquei no chão eu fui socorrer o garotinho. E no que eu coloquei no chão o stick do lado esquerdo, que é o acelerador do drone, ele ficou enganchado e ficou impulsionando o drone até acontecer a tragédia. Aí agora que eu vi, ele foi e foi e bateu na árvore. E aí 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 E aí